Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, continuando aqui com The Thinking City Depois da gente ter passado por alguns acontecimentos no episódio passado, galera, sobre a expedição, a gente visitou o jornal local E eu falei pra vocês que a gente ia dar uma passada na delegacia, nos hospitais, pra gente saber sobre dados de pessoas que fizeram parte desta expedição, jovens Depois de vazar aquela histeria de visões muito louca, os acontecimentos bizarros, a gente precisa saber quem fez parte dessa expedição, além de nós Eu não sei se na verdade a gente fez parte, mas as visões a gente tem Se não é o Charles Reed, o gênio que desenvendou o caso de Albert Dworkin Morgan Algum problema, Oficial? É, eu acho que você tá muito exaltado, Oficial Nada além de você fazer todos no departamento de polícia de Ockman te parecerem idiotas Francamente, você não é bem-vindo Faça alguma gracinha, Jó, que você quer um papel na rua e eu vou tratá-lo como qualquer outro criminoso Caralho, moleque, só porque eu sou seu concorrente vocês vão resolver o caso lá? Pode, mas só pela nossa consideração contra o Orgmore, você tá pisando em gelo fino e eu vou estar lá quando ele quebrar Caramba, mano, que cara... Que cara chato, velho Vamos dar uma olhada nos arquivos Deixa eu ver Se existe algo interessante por aqui Além desses arquivos Opa, crimes A chave pra sede da expedição A expedição perdida Jornais queimados Crimes violentos Cara, que da hora, né, mano? Ah, aqui, ó Crimes violentos Crimes de propriedade Pequenos delitos Queixas Assuntos Suspeitos Testemunhas Vítimas Nossa, tem muita coisa, né? Evidências Instrumento de crime Nossa, tem muita coisa, galera Vamos ver Crimes violentos Suspeitos A gente precisa saber Instrumentos de crime Documentos Distrito Encoberto Encoberto Ou advento Ah, mano A gente tem que combinar As escolhas exatas É isso? Então vamos lá Crimes Crimes Violentos Assuntos Vítimas Instrumentos Instrumentos De crime Não dá E mesmo assim Não dá, né? Deixa eu me ver Crimes De propriedade Pequenos delitos Queixas Suspeitos Instrumentos De crime Confiscos Acho que aqui já deu, hein? Nenhuma informação Encontrada Sobre essa evidência Tá, legal então Nenhuma sobre essa evidência Vamos voltar aqui Crimes violentos Crimes violentos Suspeitos E instrumentos E instrumentos E instrumentos de crime Nenhuma informação Também Nenhuma, hein? Bom Então vamos lá Crimes Pequenos delitos Suspeitos Documentos Nenhuma informação Encontrada Sobre essa evidência Existem informações Que a gente Selecione Três critérios De busca Tá, mas a gente Vai ter que fazer o seguinte Vamos em Crime de propriedade Não sei Vamos ver Sobre queixas Talvez sobre queixas Dessa histeria Das visões A gente consegue Errancar alguma coisa Testemunhas Padrão criminal Não Também não, hein Galera Instrumentos de crime Não tá dando Não tá dando Também, galera Ah Aqui então A gente consegue Vamos cancelar Se a gente selecionar Ali Vamos ver Crimes Violentos Certo Assuntos Suspeitos Em vez de por evidência A gente coloca Velho Bosque É, porque eles não Resolviu nada Também, né Então a gente Não vai escolher isso Instrumentos Instrumentos de crime Não, a gente Não conseguiu nada Por enquanto Vamos dar uma explorada Por aqui Ver se tem alguma coisa Que a gente possa Ter acesso a mais Além do que a gente Pode mexer ali Na verdade não A gente vai ter que A parada é o seguinte Acho que a gente Vai ter que combinar Isso Para chegar em uma parada Escolha a evidência A chave para a sede Da expedição Me deu a chave Para a sede Da expedição Fica ao norte Da encoberta Com cruzamento Tá, então Vamos lá Oficiais Também não Não, hein galera O que a gente Não usou aqui Crimes de propriedades Pequenos delitos Assuntos Testemunhas Suspeitos Evidências Documentos Não dá também Tá, vamos ver O que a gente consegue Aqui Ó Jornais queimados O arquivo da expedição Tá perdido Mas ainda tenho Pistas a seguir Eles deixaram a cidade Num cargueiro Que saiu da baia Da baia do refúgio Soturno Deve haver publicações Ou anúncio recente Sobre o cargueiro Nas crônicas De Oakmont A gente não conseguiu Nada nas crônicas Né Que é o jornal local Testemunhas Documentos E não estamos conseguindo Suspeitos É se bem que Vamos tentar Encoberta Documentos Suspeitos Não né Que aqueles documentos Que foram roubados Naquele Naquele crime Que a gente estava Investigando Pode ser que esteja Relacionado a algo aqui A não ser que tenha Oficial envolvido Né Convenida Herbert Fica ao norte Da encoberta Então Evidências Instrumentos de crime Vítimas Nada Nada Também Caramba Negócio Realmente É complexo Velho Crimes violentos Crimes de propriedade Pequenos delitos Tá bom Vamos A gente passou Aqui na delegacia Vamos Dar um explorado No hospital Apesar de De algo Tá relacionado Ao negócio Da polícia Ali né Vamos dar uma Explorada Aqui Ver se a gente Consegue Achar algo Aqui Também Galera A gente Não 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 Viu Nada Nos arquivos Achar Aorba Não me deu Achar Para a expedição Porque a Ordem Coberta Tá A expedição Perdida Financiou Uma expedição Para descobrir A origem Da histeria Em massa Que tomou Conta de Okman A expedição Exploraria O leito Do mar De Okman Tá Então Vamos Lá Após A inundação Vou contar Albert Da O único Sobrevente Eu fui Contratado Para encontrar A torta Eles deixaram A cidade De um cargueiro Que saia Da Bahia Do refúgio Saturno Deve haver Vários Vamos Com síndrome De Invadiram A sede Da expedição Destruíram Tudo à vista Eles queimaram A maioria Dos arquivos Entrevista Com habitantes Locais Manifesto De frete O seguinte Deve ser Que o Bahia Fuja Seis caixotes Tá Beleza Vamos ver Aqui Após A inundação Pessoas Celebridades Artigos Entrevistas Nada Caramba A gente vai ter Que desvendar Essas paradas Agora Galera Após A inundação Vamos ver Plebios Alto Dos juncos Outro Da salvação Assassinado Eu fui encontrar Velho Bosque Refúgio Soturno Refúgio Soturno Não tem Ah Aqui Vai Refúgio Soturno Opa Conseguimos Alguém Galera Anúncio De fretamento De carga O navio De 30 toneladas Titânia Encontra-se Disponível Para contratação Tudo equipado Para transporte Bem como Para aventuras Exploração Subaquáticas Pelo preço De 70 Balas De rifle Ou seu Equivalente Por semana Os interessados Favor contatar O capitão Jeremy Sanders Para mais detalhes Sobre o contrato Ele se encontra No pier 3 Do porto De Okumont Na baia Do refúgio Soturno Beleza Beleza Então Conseguimos Informações Para chegar Em outro Personagem Legalzinho Então A gente usou Aqui Baia do refúgio Soturno Plebios Acho que aqui Celebridades Celebridades Oficiais E Jornalistas Não fazem parte Dessa pesquisa Aprofundada Já Plebios A gente conseguiu Encontrar um Plebio Que esse cara Aqui Que a gente Acabou de ver Vamos fazer o seguinte Período Após a inundação Isso aqui 1910 Pessoas Celebridades Artigos E entrevistas Nada Né Tá Celebridades Jornalistas Artigos E entrevistas Anúncio De fretamento De carga Beleza A gente conseguiu Uma informação nova Perdido No mar Eu acho Que na verdade Pra gente Conseguir Coisas Relacionadas A pistas Lá na delegacia A gente vai Ter que passar Aqui primeiro Porque se a gente Conseguir coisas Aqui a gente Consegue mais Coisas lá Né Vamos ver Todo equipado Transporte Exponível Pra contratação Vamos ver Aqui Never Será que a gente Consegue Algo a mais Relacionado A isso Vamos Dá uma explorada Aqui em cima Pólvora Cartuchinha Ali pra Nós Que tá Precisando Podem ser Encontradas No pier 3 Do porto De Ok Beleza Então Acho que O bacana É a gente Ir nesse Porto De Ok Ok Vamos lá No porto De Ok Que a gente Fala Que esse Cara Com certeza Ele vai Ele vai Soltar Algumas Informações Deixa eu Ver o porto Onde Que está Será que o porto É da onde A gente Tinha vindo Hospital Mansão Prefeitura De Ok Ockmond Biblioteca Porto Da cidade De Ok Ockmond A gente Vai ter Que voltar Lá Galera E pode Ser que Novas Informações Lá Trás Ainda Entra Em vigor Veremos O que Que vai Pegar Essa Parada Estou Passando É que Na verdade A gente Entrevistou Muitos Lá Perto Do porto No começo Do jogo Mas Pode ser Que os caras Estão mentindo Tá ligado Belezinha Vamos lá Galera Eu não sei Se o porto É o começo Do jogo Mas eu acho Que sim Porque A gente Veio de barco No início A gente chega De barco Justamente Lá no porto Vamos ver Se a gente Consegue Algumas Informações O Titânia E se o capitão Jeremy Sanders Podem ser Encontrados No Pier 3 Vamos ver Se a gente Acha o Pier 3 Então Do porto De Okamot Será que a gente Consegue algo Aqui Eu acho Que aqui Aqui A gente Pegar o barco Aqui Não vai dar certo Acho que é Lá atrás Mesmo Galera Vamos voltar Onde será Que tem Spear 3 Titânia Nossa Que da hora Titânia Deve ser Monstro É ele Quer fazer algo A parte Me paga Que eu estou Dentro Na verdade Vamos esperar Um pouco Isso aqui Deve ser Um mercante Que tem Missões Secundárias Que a gente Pode fazer Vamos resolver Essa parada Aqui Do Centro Da Baia Do Refúgio Saturno Novo ponto De viagem Rápida Que legal Aqui a gente Podia ter dado Uma viagem Rápida Também E pelo jeito Já saímos Aqui do Porto Vamos lá A gente tem Que voltar Ali E dar Uma explorada Para esse lado De cá Onde será Que é Esse Pier 3 Opa Será que é Aqui Vamos dar Uma olhada Em algum Acontecimento Bicho É o símbolo Na parede Doideira Bom Pelo que parece Aqui não tem Nada Estranho Porque A gente acha Um lugar Desse aqui Não tem Nada Para a gente Fazer Caramba Sério Uma nada Vamos lá Por enquanto Nada Tá Beleza Onde será Que tá Essa baia Em velho Shellburst A gente Tá Nossa A gente Tá Longe Já A gente Sai Do Negócio Aqui Toda Hora Do Porto Beleza Vamos seguir Aqui Aqui Vamos lá Essa porta Não sai Do lugar Tudo bem Será que a gente Encontra Esse navio Por aqui A gente Precisa Achar Informações Velho Acho que A gente Tá Mais Próximo Opa Aqui É o Pier 3 Mano Finalmente Socorro Criaturas Marítimas Por Tudo Pier Me Escondi Aqui Mas Esses Paredes Não Vão Segurá Elas Por favor Ajude Me Elas Vem pra se alimentar De sangue Elas Comem Os Mortos Será Que Conto Tudo Tudo Que Sei Aperte Pra Mais Informações Quando Está Agachado Você Tem Menos Chances De Se Encontrado Pelos Inimigos Os Inimigos Podem Prejudicar Sua Sanidade Sua Saúde Mental Alguns Inimigos Tem habilidades Únicas Pode Ser Surpreend Agradável Mas A maioria Tem Ponto Fraco Legal Então Criaturas Vamos Dar Uma Uma Bisoiada Nessas Criaturas Que Esse Cara Tá Falando Eu Acho O Porto Foi Limpo Ah Que Beleza Precisou Fazer Muita Coisa Não Aquelas Coisas Elas Vieram Por Causa Dele Que Tipo De Homem É O Sanders Forasteiro Parece Um Cara Decente O Capitão Correto Que Trata Bem A Tripulação Sobre O Titânia Um Tremendo Massacre Eu Vi Os Tiros E Fugir Eu Vi A Coisa Toda Acontecer Morinha Sangrando Morrendo Sangue Na Água E Depois As Pistas Vieram Se Banking Banky Onde Está O Sanders Agora Onde Ele Está Agora Eu Vi Ele Fugindo Logo Após O Tiroteio Eu Corri Para O Pier Expedição Não Só O Sanders Aposto Minha Vida Que Ninguém Mais Sobreviveu Aramba Nova Pista Do Palácio Da Mente Criaturas Do Mar O Porto Foi Limpo Tá Ele Aposta A Vida Dele Que Ninguém Sobreviveu Além Dos Sanders Mas Isso Não Pode Ser Uma Certeza Isso É Uma Hipótese Ele Acha Isso Opa 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 Tem Um Lugar Aqui Pra A gente Explorar Caramba Como Que A gente Tem Acesso Ah Tá Do Outro Lado Mesmo Que A gente Tem Acesso Vamos Tentar Ver Se Tem Alguma Pista Por Ali Que Ele Tá Falando Que Tem Algo Interessante Será Que É Sobre Titânia Ah Olha lá Titânia Vamos Dar Uma Olhada Lá Ver Caralho Galera Aí tem Cheiro De Pó Queimada Vixe Mano Aí é Foda Morto Na Hora Com Tiro Nossa Mano Olha Cê É Louco Olha Isso Velho É Preciso Estar Fora De Si Para Fazer Algo Nossa Moleque Bora Ver As Visão Tá Eu acho Que Ainda A gente Não Vai Entrar No Titânia Para Ver Se Tem Algo Que A gente Consiga Beleza Galera Caramba Que Louco Com Certeza Velho Muito Bizarro Cabo Códio Havia Marcas Aqui Mas Foram Apagadas Beleza Aqui Dentro Não Tem Nada Com Certeza Estavam Bebendo Bom Eu acho Que Vai Ser Uma Boa Gente Investigar O Acontecimento Agora Alá Galera Vamos 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 Como Que Foi Primeiro Vem Aqui Você Não Pode Me Pegar Como Isso Que Isso Parece Que Ele Tava Com Ah Um Jogou Machado Num Outro Atirou No Outro To To Mayor With You To Mayor Die Die Caramba Veio Que Bizarro Sem Mais Bebida Depois De Tudo Que Vimos Você Tá Me Dizendo Que Não Podemos Rebeber Vamos A 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 Eu Acho Que A Treta Começou Foi Aqui Todo Mundo Locão Aqui For Segundo Aqui Porque Se Tinha Um Homem De Gente No Barco E E Aqui Atrás Também Depois Aquela Chacina Deve Sobrado Só Esses Dois Viu Isso Mesmo Tem Com ataque de fúria, apenas um homem sobreviveu Principais evidências coletadas Aí sim, hein, galera Maravilha Ó, documentos queimados, um marinheiro ferido Documentos queimados, um marinheiro ferido Não Não Sanders fugiu Sanders fugiu Ó, o único sobrevivente na luta da Baia do Refúgio Soturno Era um homem que foi gravemente ferido no ombro Que é aquele machado que jogaram nele Vocês viram? O guarda do porto viu que o capitão Sanders deixara o porto É provável que o capitão Sanders seja o homem ferido E agora esteja buscando socorro médico Ou seja, vamos dar uma passada no hospital, jovens Com certeza ele deve estar por lá Documentos queimados Tá, aqui não tem nada que Relacione união pra gente fazer Um mix nessa Nessa parada das pistas Nossa, as cartas de Walkman A gente tem mulher Espelhos, espelhos Temos que ser Nossa, tem muita carta aqui, velho Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Que da hora, mano Conseguimos aqui Desvendar alguns mistérios Que, por sinal Estava um pouco mais difícil nesse episódio A parada é bem complexa, né Como vocês podem ver Então eu acho que é uma boa A gente dar uma passada No hospital, certo? Então no próximo episódio A gente dá uma passada no hospital Ver o que é que tá pegando Agora a gente sabe que existe um sobrevivente Que por sinal tá ferido Esse sobrevivente É o Sanders Certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, galera Não esquece De deixar o likezão grandioso Que ajuda grandiosamente Aqui o canal, tá? Mano, eu tô muito ansioso Pra descobrir, velho Mais sobre isso Um grande abraço a todos vocês Tudo de bom sempre Até o próximo episódio Eu só não sei se Aqui, ó Hospital Santa Maria Ou sanatório Ele pode estar no sanatório também, hein, galera? Ele vai chegar lá Querendo explicar essas coisas bizarras Que aconteceu aqui E eles não podem ser Que não acreditam nele Isso a gente vai descobrir No próximo episódio Grande abraço Tudo de bom sempre Até o próximo vídeo E aquele likezão, hein Não esquece